Música Vai começar no jogo a pita, o árbitro tá valendo E o Nova Iguaçu, Bruninho de volta com ela Ah, a bola escapou A bola escapou e o PEC chegou dividindo Bruninho põe a mão no rosto Você viu alguma coisa aí, Analdo? Sem querer, mas acabou Foi uma Foi uma ombrada Na cara do Bruninho, sentiu Mas eu não vi intenção não na entrada De qualquer forma O PEC pediu, o Nenê puxou, ajeitou, cruzou, segundo poste Tirou o cara do cabeceio, o desvio Ela ia chegando ao Pedro Raul Tenta pressionar ali o Eric Marcos Tomou o tranco, falta em cima do Léo Fernandes Ela passou a cara Lançamento agora, impedimento também no contra-ataque Vai sair o gol, não vai valer, né? Toquinho por cima ali com o Vaias na tentativa do Andrézinho Impedimento marcado Eu não ouvi, eu não ouvi, ele disse ali, né? O barulho tá realmente... Como acreditou, toca por dentro do Pedro Raul Pro Nenê, bateu pro gol Segura o goleiro Marcos Mas saiu um chutinho a gol, hein, seu Arnaldo Ribeiro? Saiu uma tabela, né? Belo toque do Pedro Raul De calcanhar Assistência, o Nenê foi dar aquela curva com a canhota E que Marcos devolveu o Nenê Olhou pra área, meteu o cruzamento Passa no corte Vai pra linha de fundo Mas tem falta cometida pelo Pedro Raul A gente vai ver na repetição A bola ia pro Pedro Ele chega Ah, toca com a mão Além de dar Vinte e oito Escanteio cobrado Pra trás Vem o arremate Pro gol Pegou O Max Miranda conseguiu o chute Foi bem demais no rodapé O goleiro Max Dá uma olhada no reflexo do Max Impede o gol do Valle Do Bruninho Meteu o cruzamento pra grande era Pedro Raul tentou Vai sobrar na cara do gol Direto pra fora A letraja tá marcando Impedimento no lance É, esse é o outro Fator Que o Vasco pode explorar No jogo aéreo No abate Por quê? Porque tá muito bem fechadinho O time do Nova Iguaçu Abrir o marcador é fundamental Nossa Senhora É um lance mais firme ali Bateram cabeça Os dois jogadores O Nova Iguaçu tentou sair Jogando de trás Olha, tá caído O jogador do Nova Iguaçu A gente vai rever Eric Marcos Cruzou Vem o corte do Léo Índio Subiu Dividiu E ela vai saindo em lateral É a vez do Piton Ficar caído Sentindo Mais um choque duro A gente vai rever o lance O Léo Índio vem É, de novo, né? Aí espaço Není descola Um pumita Passou Encarou Vem o Puma Bateu pro gol Nas mãos do Max E ele tem pressa E ele tem pressa, hein? Tenta a reposição Lá com o Palafoz Vai encarar o Léo Fala Preocupado O goleiro Max Není meteu na área O desvio Pro gol Ela vai pra fora O Miranda chegou Pra pôr a cabeça nela Teve desvio também Na marcação Você vai rever Pelo menos o árbitro Viu um desvio Miranda se mexe por lá Lançamento feito Toque direto Pra fora Jair cabeceou Ela saiu É tiro de meta Para o Nova Iguaçu E o Max Tá pedindo o atendimento Ali Já fez o sinal Por dentro Abriu Olha o Vasco Chegando na finta Escapou Vai pintar o gol Pra fora Eric Marcos Teve a chance A zaga Se recuperou Feito de giro Pedro Raul Na cara do gol A finta vai nascer Gol Gol Jair do Vasco No último lance Do primeiro tempo Explode O Mané Garincha Pega o lançamento Que veio lá Dos pés Foz Apita O árbitro Vem aí Mais 45 minutos Quando o Max O rebate pro gol Tem desvio Voltou Nenê De primeira Corta em cima Da linha O Léo Índio Jogadores do Novo Reclamam Vamos dar Bonito No peito Tocou Atrás Jair Costurou Vem Piton Cruzou Pra trás Chega Bem No desarme Por ali O Paulo Henrique Você vai ver Bora Tentativa Aquele sorriso De quem Quem diz assim Quase Cruzou Na boca do gol De voleio Pedro Raul Vai pintar Mais um Max Segura O Miranda Desviou E o Pedro Raul Ficou Vem na ponta Vem o Vasco Alex Teixeira Fez o drible Bateu Cruzado Pra boca Do gol Gol Gabriel Peck É do Vasco Oportunismo Na pequena área Jogadaça Do Alex Teixeira Mas mais ainda Um passe Primoroso Do Jair Odexano Escapa bem Acelera Opa Opa Bruninho Pegou ele Pegou ele E aí vai acontecer O que Rodrigo Amarelou Pro Bruninho Pegou forte Ali o jogador Do Vasco Já se completa Alex Teixeira Abriu por dentro Toque de letra Teixeira devolveu Pintou um golaço Pra fora Nem o Gabriel Peck Acredita Tabela bonita Bola de pé em pé Tempo de jogo Sétima rodada Vem o Nova Iguaçu Chute de longe Léo Jardim O chara dele O Léo Índio Falou Quer saber Eu vou meter Uma flechada Daqui Defesaça Do Jardim Belo chute Do Índio Por esse ângulo Você vai ver Ela tinha endereço Do Jardim Tور Mundo Do Jardim E didn't O chute